E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, estou aqui na minha conta principal Eu tava jogando aí a prática diária da batalha do espelho Cara, é chato irmão O negócio é muito chato pra você poder conseguir fazer combos diferentes Ou conseguir montar uma estratégia bacana Porque o seu adversário tá com a mesma opção de deck que você É o mesmo deck, os dois tão com o mesmo deck Ambos utilizando também o espelho Então cara, fica muito difícil Eu fiz uma batalha que a gente chegou sem ninguém tomar dano em nenhum Em nenhuma torre, a um minuto e meio Um minuto e meio sem ninguém tomar dano nem dar dano em ninguém Foi bem complicado Foi uma prorrogação e acabou empatando Olha que loucura que é essa prática diária da batalha do espelho É muita doideira Bom, começar já dizendo que hoje pela manhã Assim que lançaram esse desafio ele tava meio bugadão Por quê? Ele veio com a nova carta O balão de esqueletos E quem começou a jogar logo na virada do... no lançamento desse desafio Da prática diária da batalha do espelho Conseguiu jogar até inclusive com o balão de esqueletos Olha que doideira Veio meio bugado assim E eles já arrumaram, já entraram em manutenção Já ajustaram E agora já tá ok Já não tem mais o barril de esqueletos O barril de esqueletos O balão de esqueletos Eles mesmos já colocaram no site deles No link aqui embaixo que eu vou deixar pra vocês também verem Que eles retiraram Fizeram a manutenção pra retirar o balão de esqueletos Bom, eu completei aqui É seis coroas, não é nada difícil É muito tranquilo Até porque é coroa, não é vitória Então você pode até perder e completar Então é complicado, mas é facinho de fechar É complicado jogar porque não tem opções de deck É o mesmo deck, cara E é fácil porque são coroas e não vitórias Bom, vou completar... completei aqui na verdade Vou pegar aqui meu espelhinho que ganhei aqui Que na verdade eu não fazia questão nenhuma de ganhar o espelho Mas beleza E aí nós finalizamos aqui, ó Completou E aí já tem a recompensa colocada aqui Já retirada E não temos mais o que fazer Nesse desafio, galera Esse desafio foi fechado Bom, é... Ah, deixa eu doar aqui rapidinho pra galera Umas tropas aqui Vou resgatar também a minha missão aqui, ó Ah, eu completei duas missões Uma delas era batalhar... Era ganhar a batalha do espelho Então vou recuperar, recompensar aqui, ó Ganhando 20 gemas e 20 insígnias, né? Do... das missões Já subiu lá as duas E agora eu vou recolher aqui mais 50 cartas comuns E mais 20 insígnias que é do colecionador de cartas Quando você ganha baú, vai abrindo cartas Você completa aí essa missão Completei essa missão, vamos ganhar 50 goblins lanceiros Eu já tenho ele pra poder ir pro máximo Então veio em ouro 250 em ouro Beleza Temos agora mais duas missões Joga com a máquina voadora E temos também Vamos lutar Que é jogar na batalha 1v1 Dez vezes, né? Dez vezes Beleza É... Eu tenho a máquina voadora E tem a... vamos lutar Vamos ver aqui o que tá pra fazer Vamos ver se a gente joga uma aqui Vamos tentar ver se a gente consegue jogar Deixa eu ver se tem um deck Que eu dei pra utilizar Bom, não tem aqui pra utilizar Mas eu vou montar um rapidinho E já volto Duas horas depois Bom, completamos aqui Montamos um deck rápido aqui Pra poder utilizar a máquina de batalha Vamos jogar um pouquinho com ela E ganhar aqui as primeiras... As primeiras missões aqui Completar um pouco da primeira missão Beleza? Então vamos lá Vamos fazer uma batalha aqui Exibição pra vocês E vamos que vamos Deixa eu ver Vamos lá Pegamos o Ada do Green Dunn É isso aí, vamos lá Foi Vamos começar aqui com o meu Mega Servo aqui atrás Deixa eu só ver qual o lado Ele vai começar também Começou pelo lado de lá Então provavelmente ele vem pelo lado de cá Tá Comecei aqui desse lado E vamos ver o que dá pra fazer Tá, vamos colocar a flecha aqui Beleza Sacrifiquei aquele Mega Servo ali E vamos aí conhecer um pouco mais Desse... Desse... Desse deck dele Vamos lá Colocar aqui meu... Ô, 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 ô Matou Beleza Show Tá Vamos lá Colocar aqui nosso... Servinhos aqui atrás Pra ver se a gente destrói esse... Mago de Gelo Tá bom Já temos uma ideia do que é o deck dele Agora vamos tentar montar aí os combos e tudo certinho Pra gente poder conseguir chegar na área dele Na área dele Vamos lá Vamos deixar ele aqui Vamos deixar ele bater Vamos fazer o seguinte Começar aqui atrás Com o nosso Mega Servo E vamos colocar um balão lá na frente Pra ver qual que é Vamos ver no seco Foi flechas Beleza E vamos ver ali o que vai dar Olha, ele tem gelo Ele tem gelo, mano Tá bom Tá beleza Vamos lá Colocar aqui nosso Lava Ground E preciso aqui, ó Do meu servinho Pô, o Mega... O Mago de Gelo Focou no meu servos, mano Que desespero, mano Tá bom, beleza Vamos animar aquele voador aqui atrás Do meu Lava Ground E vamos aqui colocar também o Mega Servo Não deu pra salvar meu Lava Ground Colocar flechas ali Tá, ainda não conseguimos montar o que a gente queria, né, galera Vamos lá Vamos colocar aqui nossos Bárbaros Precisamos montar Precisamos montar nossa estratégia Eu preciso do balão Preciso da galera toda ali por trás Vamos lá Vamos ver máquina voadora aqui por baixo também Vou colocar aqui meus Servicios Pra destruir Foi, flechas Foi Tá Tá difícil, galera Tá difícil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê o balão? Cadê o balão? Vamos lá, beleza Vamos montar agora Vamos montar agora Agora é hora do balão Agora é hora do balão Foi balão Ai, caraca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Destruindo, destruindo, destruindo Vai balão, vai balão Chega balão, chega balão, chega balão Chegou balão Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Nossa senhora E pra finalizar é Relâmpago Na cabeça Beleza Então é isso aí Conseguimos a vitória Muito bom Foi complicado até o final Mas no final O balão resolveu Colocamos a máquina voadora Quatro vezes Quatro vezes Eu vou continuar aqui também E logo mais eu trago mais um vídeo pra vocês Se tudo der certo Tem live hoje Lá na Twitch E aqui no YouTube ao mesmo tempo Quem sabe, vamos ver, vamos ver Se vocês querem Já deixa o like aqui embaixo Porque vai ganhar a carta linda Então é isso rapaziada Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...